Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Salve, galera! Sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ! Lucas Boss aqui e bora para mais um EP da novela do Boss aqui no canal. E antes de começarmos aqui, quero avisar já, tá bom? Que vai ter um nível aí de redezinho no vídeo, porém um redezinho passado. Já peço perdão por conta disso, mas eu sei que vocês curtem um pouquinho, tá bom? Então não levem a sério todas as besteiras que eu falo, tá bom? E também, antes de começar aqui, eu preciso recapitular algumas coisinhas. Bom, a primeira é que eu acho que o EP passado do lado do Boss, eu gastei, eu acho que 10 mil UFP pra abrir aqueles packs que vem uma cartinha Icon Prime. Peguei Ronaldinho Gaúcho, já vendi ele, recolhi e também tinha colocado pra vender a cartinha do Beckham. E tá aqui, ó, minhas ordens, recolher a cartinha do Beckham, vou aqui então para 147 milhões. E antes de começarmos aqui, eu queria pedir, já que vocês deixassem um like aí, caso curtam a série inovada do Boss e queiram mais EPs, e vai ter mais EPs, então para ter mais EPs, falei DVs e DPs. Deixem um like aí, para hoje uma metinha de pelo menos 1.200 likes, também se inscrevam aqui no canal, rumo aos 90 mil inscritos. Um abraço a todos, os sobrinhos do Boss. E bom, aonde aconteceu essa treta toda? Aconteceu aqui, ó. No meu canal secundário, o Boss Joga Aí, que inclusive vai ter uma live hoje lá, às 10 da noite, postei agora, meio de um vídeo da série Rumo à FIFA Champions, o link de sair tudo no comentário fixado. Bom, faça a maratona do Boss aí, tamo junto. Eu tenho uma série aqui chamada Rumo ao Top 250 num contra 1. Eu fiz aqui já, eu acho que uns 7 episódios, no começo estava com mais empolgação, depois ela foi diminuindo aos pouquinhos, mas está aqui, live todos os dias, é, de segunda a sexta, às 10 da noite. E foi aqui que começou a treta. Ah, já ia esquecendo também, negado, fica até o fim do vídeo, que vai ter informação sobre o sorteio de Passa Estrela aqui no canal. E se quer ganhar, veja até o final do vídeo. Então, a partir de agora, vou passar um clipe para vocês, acho que uns 3 minutinhos, da raiva que eu passei, e do que essa raiva me levou a fazer. Estou conseguindo fazer nada, negado? Nada, nada, nada. Muito mal. Estou muito mal. Cara, não é porque eu quero, é que eu não estou conseguindo, entendeu? Sair pra você. Desculpa se não agrada o seu estilo de jogo, mas vai tomando... Uh, que delícia de gol! Golaço! Pô, eu juro pra você, mano, não aguento mais numa gol de escanteio, gente. Puta que pô, eu não aguento mais numa gol de escanteio, mano. Ou o modozinho roubar desse escanteio, velho. Não, se eu tomo um escanteio, eu sei que é gol já, cara. Pô, vai tomar no... Eu tenho que jogar dez vezes pra ganhar esse filho da mãe aqui, do cacete. O cara não tem culpa, né, galera? O cara não tem culpa, não. Mas, pô, velho, eu esqueci que não podia reclamar mais, mas, pô, não dá, cara. Ai, meu Deus do céu, não era aí que eu queria esse passe, não. Vamos, Puyol. Faz alguma coisa, Puyol. Você está na bola já, cara. Vamos, time! Meu senhor... Nossa, eu tô tremendo de raiva, cara. Mano, deixa eu mostrar onde a merda começou, galera. Ó, a merda começou aqui, ó. Ele no combate, ó. Mano, ó a distância. Meu. Ó a distância que ele ficou da bola do Cris, mano. Ai, que cara lixo, velho, esse Puyol, mano. Calma aí, que piora. Pera aí, pra quem não viu porque que eu tô dando... Olha aí. Aí ele acompanhou. Vamos lá, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Aí o Roberto Carlos foi, esperei ele virar pra cá. Passou, boa finta. Aí. Puyol de novo lá, ó. Aí, beleza, beleza. Olha que merda. Ó o Puyol. Puyol, pega a bola, Puyol. Pega a bola, Puyol. Meu Deus. Aí, galera. Salve aí, FIFA Mobile TV. Bem-vindo, cara. Meu canal aqui. Vai sair esse merda desse Puyol, velho. Não aguento mais esse lixo do... É, negada. Foi embaçado. Isso aí foi só o começo, viu? Porque eu cheguei a xingar inscrito que me xingou de chorão e ele tava certo. Realmente tava chorando pra caramba. E eu sei que eu tava errado na situação. Tá negado? É que cês tão ligado, mano. É jog... Cês sabem, pô. Não é só eu jogar esse joguinho aqui, não. Cês joga também. Sabe a raiva que passa. E aí a pessoa ainda fala a besteira pra vocês que ficam mais nervosos. Ainda peço perdão mais uma vez. Mas assim foi minha treta. E, né, após essa treta toda, eu fiz o que vocês viram no vídeo. E eu, no impulso mesmo, peguei meu Puyol, vendi, passei as clés do meu Puyol pro Van Dijk e coloquei aqui, ó. O Van Dijkzão. Meu time ficou assim. Com o Van Dijk, Vidic, Arnold, Roberto Carlos. E eu convido vocês na live de 10 da noite no canal Boa Joga Aí a verem o time jogar em game, tá bom? O time tá muito bom. Mas o meu ataque já tá ficando muito fraco em relação ao resto do time. Tô na hora de trocar aqui no MD também e algumas outras peças, né? Vai acontecer mudança em breve pra não perder. É sininho ativado aí. Mas esse é o motivo, né? Que entrou o Van Dijk aqui na conta. E isso aí sem ser e um EP normal. porque geralmente eu posto, né? Eu pegando a cartinha, eu porquê, explicando, até porque vai ter mais EP's em breve, hein? Vai sair uns carinhas aqui em breve, né? Eu tô pensando bem o que eu vou fazer, se por acaso eu pego o curso ou não. E fica até uma dúvida pra vocês, tá, galera? Eu peço, na verdade, uma sugestão pra vocês. Eu tô querendo mudar de formação. E eu tô em dúvida entre algumas delas. Quero que vocês comentem aí qual deveria ser a formação que eu deveria mudar. Eu deveria mudar para a formação 4-1-2-1-2 fechada, que é a formação com MEI, volante e dois MCs, ou a 4-1-2-1-2 aberta. Porque uma coisa que tem o ser de si eu quero. Eu quero usar a formação que use dois atacantes. Pra mim isso aí é inegociável. Eu quero dois atacantes. E aí agora, qual formação eu faria isso? Pode comentar aí. Eu poderia colocar também uma 4-4-2 como essa aqui, com MEI e MD, se não me engano. Tem como colocar também uma 4-4-2 em linha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A 4... Não sei se eu tô achando ela aqui. Mas eu quero uma formação que tenha dois MCs... Desculpa. Dois atacantes. E aí de resto, pode ser quatro defensores. Tem que ser dois atacantes, quatro defensores. E aí qual formação vai ser? Eu já conto com a sugestão de vocês. Pode ser várias aqui, negada. Tem umas 4-4-2 aqui que são até boas. Tem a contenção que é interessante também. Tem a 4-4-2. Cadê? Eu acho que eu não tô achando tudo certinho. Aqui, essa aqui é em linha. Eu também testei ela no Contra 1 e ela foi uma formação boa. Então comenta aí. Se você usa uma dessas formações, comenta qual você acha melhor, qual eu deveria colocar, qual peça eu deveria colocar na conta, né? Lembrando que eu tenho aqui, ó, 147 milhões de coins, né? E vou gastar ainda um pouquinho mais no evento aí, né? Pra tentar pegar alguma cartinha. E lembrando que ontem eu pusei aqui no canal uma tier list analisando cada uma das cartinhas daqui, certo? Pra não perder nenhum dos próximos vídeos, é sininho ativado, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês, tá bom? E assim, galera, eu tô gravando mais uma vez atrasado, então por conta disso, hoje vai ser o último dia sem momento salve, tá bom? Porém, a partir de amanhã, momento salve volta, então pode comentar os salves aí, que eu vou fazer um momento salve top amanhã, beleza? Abraço a todos vocês, e falou, valeu, foi, e tamo junto, meus lindos. Galera, de início, eu quero sortear quatro passos estrela por mês aqui, sendo um a cada semana. Boss, o que eu preciso para participar do sorteio? Serão apenas duas coisinhas, galera. A primeira é estar inscrito no meu canal principal, o Fifa Tipos RJ, e também estar inscrito no meu canal secundário, que no caso é o canal Bojo H.I. Não tá inscrito, não participa. Nos dois canais, eu posto vídeo todos os dias, entre meio-dia a meio-de-meia, mais ou menos, você vai entrar no vídeo que eu postei meio-dia nos dois canais, e durante a semana inteira, ou seja, em todos os vídeos da semana, e vai comentar o seguinte, um exemplo aqui, te deu um pau, Boss, pode comentar isso aí, ou qualquer outra coisinha, e colocar no final aqui, Boss gemido, hashtag Boss gemido. Comentou aqui, já vai estar participando. Mas, Boss, por que eu tenho que comentar em todo vídeo da semana e também nos dois canais? Por quê, Boss? Como eu comentei com vocês, vai ser um passo por semana. Vou postar então, começou a semana desse passo aqui, no dia 5, e o sorteio vai acontecer no dia 12, ou seja, comentários do dia de segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, tem que comentar nesses vídeos aí. Eu vou sortear um nome aqui agora, o sorteado foi terça-feira, não pode jogar aí. Aí eu vou vir aqui, olhar o vídeo que foi postado na terça-feira, que no caso foi esse vídeo aqui, que foi um vídeo analisando o time de inscritos, tá? Isso aqui é um exemplo. Vou pegar então o link aqui do vídeo, aí eu vou aqui, no aplicativo de sorteios do YouTube, que começa com apenas um vencedor, que vai ser o Guilherme do Passa Estrela, vou colocar aqui, para filtrar duplicados, ou seja, só considera um comentário por pessoa, depois vem aqui, em filtrar por hashtag, bós gemido, para vir aqui o vencedor. Você sem a hashtag, você não vai nem aparecer, não vai ter nem chance de participar sem a hashtag, beleza? Aí eu vou vir aqui em compro mais sorteio e vá. Aí eu vou sortear aqui, vai fazer a contagemzinha regressiva e teria aqui, por exemplo, o vencedor, que poderia ser o João Victor. Esse é o funcionamento dessa semana aqui. Na próxima, pode ser que eu mude e faça algum método um pouquinho diferente. E bós, quando que vai acontecer esse sorteio aí? No meu canal secundário, bós joga aí, eu faço lives lá, de segunda a sexta-feira, das 10 da noite até meia-noite ou até um pouquinho mais tarde. E vai ser o sorteio, vai acontecer na segunda-feira que vem, ou seja, dia 12, certo? Então, comenta o vídeo do dia 5, segunda, dia 6, terça, dia 7, até o vídeo de domingo. Então, já deixa seu comentário aí e também já deixo a dica para vocês. Ativarem o sininho dos meus canais, comentem os vídeos aí, assistam os vídeos, que vai valer a pena, galera, vai valer a pena.